Michel, iniciarei a manutenção do seu Mega Drive O problema desse aparelho é que não está ligando Você pediu uma revisão de placa, troca dos capacitores O LED está com o conector quebrado, o botão reset não funciona direito No mais, conversamos através do aplicativo Então eu vou desmontar e já volto com o próximo vídeo Aparelho desmontado Ele está muito bonito Bem limpinho Tem alguns reparos e oxidações nos terminais Vou tirar a placa do gabinete inferior E ver como é que está o outro lado Tem um pouquinho de poeira A placa está bonita Então agora Efetuarei o reparo O gabinete completamente limpo Tudo certinho Agora farei a substituição do LED O reparo na placa O reparo na placa A placa está pronta Todos os capacitores novos Reparo concluído Slot limpo Tudo certinho Manutenção Manutenção da chave power Chave reset substituída Limpeza Potencialmente do volume Tudo brilhando E agora Iniciarei os testes de funcionamento E aqui estão Os componentes que voltarão junto com o aparelho O aparelho está pronto Ficou lindo Completamente limpo E agora Iniciarei os testes de funcionamento Começando com o meu cartucho Code Hash Imagens são perfeitos Tecla reset Funcionando perfeitamente O próximo cartucho Monaco GP2 O próximo cartucho O próximo cartucho É isso aí Funcionamento perfeito Imagens são excelentes Espero que você goste do resultado final Agradeço a confiança Por deixar mais um aparelho Da sua coleção comigo Um forte abraço E fique com Deus Até mais O próximo cartucho O próximo cartucho E aí O próximo cartucho O próximo cartucho Um abraço Um abraço E aí O próximo cartucho E aí Obrigado.